Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo eu vou trazer então todos os personagens e boards de 2012 até março de 2017. A gente foi agora para Bangkok e nesse vídeo eu vou mostrar além das roupas, além dos personagens, as roupas e além dos boards, os poderes. Então espero então que vocês deixem o like de vocês e quem ainda não for inscrito, se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho para dar aquele apoio e aquela ajuda, não só para o canal, mas também para o nosso grupo do Subway Surfers. Então, bora lá! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 do Subway Surfers de 2012 até março de 2017. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar já o seu like e você também se inscrever para não perder os próximos vídeos, beleza?